E aí Eu já li como ela para gravar, mano Tchau, tchau Amém. 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 Muito bem rapaziada, mais um vídeo, é um vídeo curto, não teve muitos carros porque hoje a quantidade muito alta de polícia na Avenida Europa, acabei indo para um outro lugar que fica perto ali de Congonhas, num outro posto, mas também a quantidade de carro pequena, não deu para filmar muito, e é isso aí, infelizmente não teve tantos carros hoje, não foi um dia com muitos carros. Mas, agora é esperar, ver outros dias aí como é que vai estar. Valeu rapaziada, até o próximo vídeo, falou.